A CPI de Serviços Delegados e Agências Reguladoras se reuniu nesta terça-feira para definir os próximos passos da comissão que apura as falhas das empresas prestadoras de serviços de luz, água, esgoto, gás e transportes. A CPI instalada em junho do ano passado já ouviu representantes de várias concessionárias e agora que completou oito meses pretende voltar a ouvir as empresas prestadoras de serviços. O deputado Alan Lopes denunciou que vem recebendo centenas de reclamações de clientes que estão recebendo contas de água em valores acima de R$ 10 mil. Ele sugeriu que a empresa esclareça na CPI o problema. Todos os dias a gente recebe essas reclamações de cobranças abusivas, contas que não tem explicação. A pessoa ganha R$ 1.200, sai para trabalhar, volta, não tem nem como gastar aquele valor, chega a conta de R$ 15 mil, R$ 20 mil, você liga para reclamar, não consegue resolver o problema e aí quando você menos espera se depara com o seu nome no Serasa. É o que está acontecendo nesse abuso, uma concessão que é nova, não deveria estar cometendo esse tipo de irregularidade e agora a gente está aí diante de um contrato muito mal feito, que não aponta quais são os investimentos que a concessionária deveria fazer, só aponta os valores e a gente não sabe como eles estão utilizando isso. Então acho que mais do que nunca eles precisam vir aqui esclarecer tudo isso e se for necessário a gente vai pedir a devolução dos valores cobrados e se for preciso a gente entrar com algum tipo de TAC, qualquer coisa, a gente vai propor. Já o deputado Tiago Rangel destacou que é preciso investigar a suspeita de furto de GNV de postos de combustíveis. Segundo ele, seriam desviados 150 milhões de metros cúbicos de gás por ano, causando um grande prejuízo. Para ele, a CPI precisa convocar algum representante da empresa responsável para esclarecer a questão. Eu acredito que nós iremos, na oitiva aqui, esse desdobramento, a gente irá descobrir os responsáveis por isso e tenho certeza que a empresa também vai nos ajudar com informações se está tendo esse desvio realmente, esse desvio ou não. Todas as sugestões foram encaminhadas ao presidente da CPI, deputado Rodrigo Amorim, que prometeu incluir esses depoimentos nos trabalhos da comissão. Ele sugeriu a prorrogação por mais três meses da CPI. O pedido terá que ser votado ainda em plenário. A gente fez um apanhado no início aqui da sessão sobre os resultados já obtidos pela CPI. A gente já teve resultados práticos, fizemos diligências, teve desdobramento, inclusive, judicial das nossas ações, que continuam. Por isso, a necessidade, por ser um tema tão amplo e tão significativo e importante para o desenvolvimento do Rio, que a gente possa continuar o trabalho da CPI. Foi aprovado por unanimidade, essa aprovação vai ser encaminhada para a mesa diretora, para ser, então, submetido ao plenário, que é soberano, para decidir sobre a continuidade ou não dos trabalhos da CPI. Eu tenho convicção que não há nenhum impedimento para que isso aconteça e tenho certeza que o plenário, por unanimidade, vai aprovar. Durante a reunião, além do pedido de prorrogação, também foram aprovados pelos parlamentares os próximos passos da CPI. No mês de março, serão retomados os depoimentos de representantes das empresas prestadoras de serviços. Ficou deliberado que a primeira sessão vai ser com o serviço elétrico, com a Enel, que deu muito problema agora no verão, sobretudo para o interior do estado do Rio de Janeiro. Na sequência, vamos ouvir o serviço de gás, trazendo a presidente da empresa concessionária aqui, para que faça um apanhado do que já trabalhamos, do que já apuramos e a gente possa extrair mais elementos. Na sequência, vamos ouvir pela primeira vez as empresas do serviço de água e esgoto, incluindo a CEDAI. Depois, faremos uma atuação com o transporte, ouvindo novamente o presidente da AGETRANSP, na retomada das pautas de regulatórias, que ele retomou agora nesse novo vigor da agência. E, sobretudo, ouvindo a presidência do DETRO, porque nós já tivemos alguns problemas relacionados ao DETRO. Tem um episódio específico de uma renovação de contrato que a CPI sim surgiu e fica claro na fala de todos os deputados. E, na sequência, outra reunião com os deputados e aí poder delimitar cada vez mais o assunto e a gente apresentar um resultado efetivo para a sociedade.